1, 2, 3, 4, 4, 4... Não me ajuda, na banda tá lembida, na banda tá lembida, na banda tá lembida, na banda tá lembida Essa é a própria mobília que até o gerente tu quero ver, toda gostosa, banda no ponto que até o sebo quero ver Desse jeito vivo sem jeito, sinceramente perdi a estrear Quem diz que ela não é boa, não é sincera, mente, deixa estrear É meu lon item sarai, é meu lon item sarai Cu bizarroa mi ajuda, cu bizarroa mi ajuda, na banda tá lembida, na banda tá lembida, na banda tá lembida Ela pesquei, ela pesquei, ela pesquei Eu não pesquei, eu não pesquei É melhor lhe deixar ele Chikson Pro, Texas Record Todo mundo quer provar, todo mundo quer tocar Todo mundo quer provar, todo mundo quer tocar Vai lá lhe saber, vai lá lhe saber, vai lá lhe saber Cubiçaram a miúda, cubiçaram a miúda Na banda tá lembida Ela pesquei, ela pesquei, ela pesquei 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 Guarda, guarda, guarda Vai, o Gustavo, bêbado Guarda, guarda